O que é pior? Precisamos dar um jeito nisso, senão você vai assustar todo mundo. E agora, Cascão? Já sei! Puxa, eu tô me sentindo litíquo, Cascão. Oh, oh! Lá vem a Magali! Vá comigo! Que balão legal, Cascão! Parece a Cebolinha! Tá bem roxinho! Deixa eu achar mais um pouquinho pra você! Volta aqui, Cebolinha! Puxa, eu quero estar horrível mesmo! E agora, o que eu vou dizer pra minha mãe? Cebolinha, filho, é você! Está tudo bem? Oh, filho, tomando banho sozinho, ainda nem tá na hora. Quer que eu esfregue suas costinhas? Não, não precisa, mãe! Olha, eu me lavo só! Esperem, olha! Eu não aguento mais ser invisível! É, é horrível! Eu tô me sentindo tão, tão, tão fatio! Cala, Cebolinha! Pense no lado bom! Puxa! E aí